Responsável por gerar uma proteção à pele humana, o protetor solar se tornou quase um item indispensável no decorrer do dia a dia de várias pessoas, devido à proteção que este produto oferece contra a radiação ultravioleta. E como este período que inicia no mês de janeiro e vai até o final do mês de fevereiro, é atrelado com férias, início do período escolar, a venda deste produto aumenta consideravelmente. Crianças, todos precisam estar protegidos, então todo mundo procura, a venda é boa. Algumas lojas espalhadas por os centros comerciais da cidade oferecem a venda destes produtos. As lojas experimentam neste período o aumento nas vendas e também oferece algumas facilidades para a aquisição do protetor solar. Estamos com uma promoção muito boa, a linha solar, tanto o rosto como o corpo, com 40% de desconto, então foi muito bem aceito. Como foram as facilidades que a loja deu para os clientes para gerar esse número de vendas altas? Além dos descontos, é um produto bom, de qualidade, muito bem aceito. Nós temos protetor tanto para o rosto como para o corpo, livres de óleo, o que facilita e por conta da nossa cidade ser muito quente, apesar de ser litoral, mas é um produto de muito boa aceitação por conta da qualidade do produto. No entanto, vale lembrar que o filtro solar deve ser usado diariamente não só no rosto, mas em todas as áreas expostas do corpo. Os produtos são vendidos de acordo com a necessidade de cada cliente. Pode optar o fator que irá comprar, que vai desde o fator 40 ao fator 60. A importância é, primeiramente, proteger a pele contra os raios e também a questão da estética, porque o protetor, além de proteger, ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e dá um brilho, rejuvenesce a pele.